A Fundação da Ásia e o Comando da PNTL do município de Bobonaro apoia os bens da primeira necessidade à comunidade afetada por desastres naturais no dia 4 de abril. 32 famílias afetadas por desastres naturais do posto administrativo Cailaco e Maliana receberam o apoio dado pela Fundação da Ásia e PNTL de Bobonaro. O secretário da Autoridade do município de Bobonaro, Júlio Carvalho Cairo, agradece ao apoio. Júlio Carvalho garante o apoio para sustentar as necessidades diárias dos afetados. O comandante da Operação da PNTL do município de Bobonaro, o inspetor-chefe Sabino de Araújo Soares, disse que a Fundação da Ásia e PNTL têm boa cooperação para ajudar os afetados em Bobonaro. As necessidades apoiadas são arroz com 30 kg, latas, massas, colções, lonas, desinfetantes e dinheiro. Humberto dos Santos, na reportagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.